O candidato que ele tipo, ele acertava no boss quando o boss ia fazer alguma coisa. Ya, ok. Bom lado de shield ia atacar ao mesmo tempo. Pois é isso, tipo assim também eu. Assim também eu. Tô a gozar. Pá, eu hei-te consegui fazer as merdas dos meios. Vou ter que tentar. Eu sinto que se eu tivesse tipo, um Golden Summon no Gaius, eu já o tinha feito mano. Porque ontem com o André, se tivesse posto um spell como deve ser, já o tinha arrebentado todo. Suzumi, como é que estás? Pena o jogo de estar usado. O que? O Elden Ring? Obrigado, JBLESS! Obrigado mano. Como é que estás Kroi? Não mano, compra isso em instant. Obrigadíssimo. Muito obrigado pelo sub, man. Obrigado. O que é que eu ia fazer? Ah, ia ver as Skado Tree Blessings, Anet. Skado Tree Fragment Locations. Ok, nós estamos... Nós estamos em Cerulean Coast. Ok, esta across eu já fiz. North of Sur... Hum, ok. Portanto, isto é... Ali no 2. Ok. Se o Tuga mais... O que mano? Eu sou o Tuga mais Black da Twitch? Já vi o Rickzão jogar a Elden Ring? Tenho visto, aliás. Olha, tem sido uma das minhas séries favoritas de gaming hoje em dia. Tenho estado a acompanhar o Rick. Estive ontem a ver um bocado em direto, mas eu normalmente não consigo vê-lo em direto. Mas depois fui a ver o VOD. Pá, adorei. Ver o Rick a passar isto é das melhores merdas que sempre. É espetacular. Pá, hoje vi um clipe do Tiagovski a mandar a ver com o Rick. Porque o Rick... Aliás, a mandar a ver. Não foi bem a mandar a ver. Foi a gozar com ele. Olha. Uma glauva arte aqui, a sério. Ok, aquela cena... A dizer que o Rick, tipo... Estava bêbado porque... Disse na live do jogo de Portugal. Queria trazer um especialista em ovniologia ou ou o que é que é. Para a live dele. Tipo assim para o what? E a moeda Grave of Words aqui. Podíamos ter morto ali aquele boss também. Há um boss ali atrás que tipo... Se calhar dava jeito por isto. Eu aqui não consigo. Será que há aqui uma passagem? Ah, ah. Ah, é lá mais ao fundo, ok. Ah, ok, pois. É isso sim. Pá, mas olha. Façam uma coisa. Se querem ir para Playstation 5. O máximo que vos posso fazer é os PSN cards da Instant. É a única coisa. Mano, quem é este? Mano, sai daqui. É o que é que está aqui. Adeus. Grande abraço, man. Há alguma graça aqui perto. Há um boss aqui, malta 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 Mano isto está cheio de mobs, isto não é possível Escaladinho Aquilo é um boss, aquela procariada é ao fundo Ok Já varri esta treta toda E agora vou fazer o seguinte Epa É assim Também ninguém disse que eu tinha que Ninguém disse que eu tinha que o matar como deve ser Mano, o que é que lhe aconteceu bro? O gajo desapareceu puto Eu nem vi o nome do boss Como é que o boss se chamava? Alguém viu Como é que ele se chama mano? Eu nem percebi Precious item na here Precious item na here Grave cricket Precious item na here Ok Ok Este boss estava aqui a guardar isto Great Grave Glove World Mas isto serve para que exatamente As Glove World, já não me lembro, é para aumentar os Summons Demi Human, pareceu-me tipo Que se chamava Demi Human Queen Marica, não era? Estou menos para nível 1 Pois eu lembro-me que fiz isso com a Mimic Ok Pronto, acho que já fizemos tudo o que íamos fazer aqui Ah Mariga, ok Achava que era Queen Marica, é tipo WTF Então aquilo era a rainha dos Demi Humans, é isso? Pronto, acho que não se passa nada aqui malta Devemos só cagar para este sítio Ah, mas vamos tentar matar aquele dragãozão Vamos tentar matar aquele dragãozão Eu não sei se o gajo dá alguma coisa de jeito, acho que não Ou suponho que não Olha, já vamos ter mais uma Scaddle Tree Já estamos a 16 O que não é ruim Também devíamos começar a ir buscar as Revered Spirit Acho-se Fischer Cross, isto é Wunder É muito bom É aqui É aqui É aqui mais um Pronto Pronto Ok, já vi Como é que te chamavas? Como é que te chamavas? O boss Ok, venha lá Estamos aqui Afinal antes disso vamos para ali Vem para ali para aquele lado Tem ali um gajo Aliás Aliás, tem ali um buraco Dá para cair lá Mano, este sítio é estranhíssimo, bro Aia, mano, não, bro Está aqui um gigante que atira potes Estes gajos Estes gajos me metem com um bocado Enemigo aqui Não faço a mínima ideia o que seja Para mais uma, por favor Estes gajos me metem com um buraco Ok, ele disse que aqui à frente Do S Line Está aqui o buraco Vejam por aqui Vejam por aqui Bro Está ali a Grécia em baixo Está ali a Grécia em baixo Delsa e Tainor Mano, eu acho que tipo este mapa é gigante A minha build Cypress É uma build Bades normal Já te mostro, espera aí Eu acho que não é suposto ir mais para ali para baixo Deve ser por aqui Estão no Coffin Fischer Bro, what the actual fuck Vamos lá Espera Espera, então se calhar Espera, 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 espera Espera, 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 espera Espera lá Isto não é o Fischer Cross Mano, este jogo está enorme Esqueçam, está enorme mesmo É um abuso Deve haver um boss aqui perto Com a certeza Para isto não me estar a deixar Nem me deixa ir, tenho que ir a pé mesmo Tchau Ok, já ou não, final não, final não Estava a brincar, eu estava a brincar Está ali, está ali, está ali Está ali a grace, está ali a grace Let's go, let's fucking go Let's run Let's fucking go Adeus, até amanhã Deixa-me ir embora, adeus, a grace, a grace O que é que tu queres, caralho? O que vocês queres, caralho? Ai Pronto, desculpa Pronto, está aqui Não, isto eu não uso Normalmente não uso com a meta azul É bem raro Isto não se joga É muito situacional O com a meta azul Não dá para andar a mandar a maluca Esqueçam lá isso Pois, mano, este DLC está uma javardice Tipo, olha-me para isto Olha-me para isto Eu nem ensinei que tu O que é que o Mikala vai fazer aqui? É a Moonveil Esta catania é a Moonveil I abandon here my love Wow Under any circumstances How will you salvation offer To those who cannot be saved When you could not even save your other self Wow Posto, não há aqui não Layer ahead Fora Tinha que tentar Ok, pois isto é mesmo uma zona Isto é mesmo um underground Bro, eu nem sei onde é que estou Epá, eu tenho que ir ver vídeos Para perceber a lore deste DLC Tipo, está um bocado tenso Para perceber a lore deste DLC Está um bocado difícil, está Não está muito fácil Ah, ok Isto já é outra cena Dragon Pit Rolling Boulder Western Lake Isto já é outras cenas Pronto Nós agora devíamos tentar Eu tinha mesmo que tentar matar aquele gajo Sabem E eu não vou conseguir matar aquele gajo Mas eu tinha mesmo que o tentar matar Porque era mesmo importante eu conseguir matar o gajo Epá, mesmo assim já tenho montes de graces aqui Ah Rast Não é aqui que eu quero Eu quero ir A Shadow Keep É aqui Backgate Lá vamos nós perder runas Como é que é a Silveira? Já Epá, é assim A lore do Base Game Eu percebia minimamente A do Mikala é um bocado mais Estranho Não consigo perceber o que é que o Mikala vai fazer por aqui Pronto, a nem a build que eu estou a usar neste momento é esta Ok Graven Skull Talisman Godfrey Icon Dragon Crest Great Shield E Radagon Icon A cena é Isto é trocável Eu tipo Tenho montes de talismas que vou trocando Percebem? Tipo Tenho o Helena Scamio também dá jeito Deixa-me ver Este daqui se é para defesa Mas O Radagon Source Seal também é bom Mas leva as beta damage com ele Golden Scarab é para as runas Pronto, basicamente é isto Epá, a minha cena agora é Tipo Eu não vou conseguir matar este gajo Eu precisava de Golden Summons para matar este gajo Desmata Entrou-se Dev referência Vamos alguém Tipo Desmata Demo Entrou-se Obs startup Beto O que é que uso de boss mano? Este boss não me dá... Este boss não me dá tempo para descansar mano Tipo, eu levo metade do HP Mas eu genuinamente não consigo fazer nada Tipo, o gajo não me dá tempo para descansar Tipo, o gajo não me dá tempo mesmo É impossível Eu dou-lhe muito damage mesmo É pá, o gajo não para de jogar de ar É uma coisa ridícula mesmo este boss E mesmo com a merda da mimic Estava... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Porra. Finalmente. Jesus Christ. Quebrão pá. Estava farto deste gajo já. Porra. Minha Nossa Senhora, bro. Epá. Vocês não têm noção da quantidade de trás que eu já fiz neste gajo. Já estava a passar-me dos cornos. Ai, eu não acredito. Tenho que ir buscar mais umas solzinhas. Preciso de mais umas quantas solzinhas. Espera lá. Tenho que imantar aqui um gajo qualquer atrás. Não. Espera lá. Não quero. Espera lá. Deixa eu ver. Deve haver um mob qualquer ali à frente. Neste gajo, meu Deus, bro. Vocês não têm noção. Esqueçam lá isso. Está ali uma grécia. Está, tipo, estava demais o guarda-praia, mano. Estão a ver estas espadas todas que estão aqui no campo? São a quantidade de gajos que morreram aqui. Ah, pois é. É verdade. Tenho, 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 tenho. Tens razão. Tens razão. Tenho rumas no inventário. Espera lá. Se calhar até tenho muitas. Nem me lembrava disso, por acaso. Pronto. Isto já dá para levelar mais um. Não, estou a gozar, Lil. Estou a gozar, tipo. Eu estava a brincar. Olhem, se calhar vou meter agora o resto na Endurance. Tipo, para ter um bocadinho mais de... O Arkane é o quê, exatamente? Tipo, o que é que é o Arkane? Eu acho que isso não havia quando eu comecei a jogar isto. É que esta porcaria agora aqui em cima. Tem uma... Sangramento de poesia. Ah, ok. É que isto agora aqui em cima. Tem uma cena com 5 secado tree blessings, não é? Tipo, o que é que este gajo estava aqui a proteger? Estão a ver? Secado tree calice. Não sei exatamente em que zona é que é, mas não sei se por supostamente estaria aqui ou não? Ah, estão aqui. Isto é um abuso, malta. Vocês não estão a perceber. Com isto sub dois níveis. Com o instrumento de uma 17, acho que é, de secado tree. Não temos contador de mortes, malta. Se não já ia... Pá, se fosse então com o core game... Já ia, tipo, numa infinidade. Pronto, isto é na parte de trás da chá do equipo. Pá, eu agora genuinamente não tenho... Está aqui um gajo montado muito bom. Gaius grieves. Isto devia ser o filho dele. Seria de milhar das portadas nas costas. Sharp Shot Talisman Este se calhar é bom para tipo Ai era um NPC Boost Attack Power of Precision Name Shot Será que isto funciona para aquele Longbow que eu tenho? Será que isto dá boost ao Longbow apesar de ser Magic? Precision Name Shot É um Precision Name Shot Como é que é aqui? Pois eu agora vou ficar com isto a 18 mil E vou-vos dizer uma coisa e mesmo assim vou levar uma tareia do boss final Querem apostar Olhem lá Eu já não voltei ao boss final à boeda tempo Agora onde é que é a cena do boss? Já nem me lembro Como é que é Jorge? Estás bem? Será em First Rise? Onde é que é aquilo? Onde é que é a cena do boss final? Esquece-me sempre Outer Wall Outer Wall Se calhar é aqui Se calhar é na Outer Wall Cleansing Chamber Anti Room É isto né? Cleansing Chamber Anti Room Deve ser aqui deve Não Também não é aqui Foda-se onde é que é caralho daquela merda? Divine Gate from Staircase Aqui está É isto Divine Gate from Staircase É isto Pronto é isto Estava à procura daquilo Já não estou a encontrar Pronto malta É o boss final Ok? Tá Nós ainda podemos farmar mais daquelas porcarias Das K do 3 Blessings Eu acho que não vai fazer grande diferença Muito sinceramente Se calhar até vai Mas Vamos só fazer umas trajes no boss final Só para ver o que é que podemos fazer E depois logo vemos Golden Wall Tem aqui ainda mais umas cenas Posso ir trocar lá Faltam, faltam-me alguns boss opcionais Olha, faltava-me um que ainda nem fui lá fazer Mas vamos só ver aqui Vamos só vir ao radar Ele não dá assim tanto damage na verdade Mano eu só queria, ok Eu só queria Eu só queria Eu só queria meter a Mini A Mimic no chão bro Tipo Era a única coisa que eu queria fazer É que este gajo não me deixa meter a Mimic bro Tipo É bué da chato Tipo Eu acho que ele me mata se ele vai com aquela pergaria Ele destrói-me todo Eu precisava que ele desfocasse da Mini Só que ele não me dá tempo Este boss precisava urgentemente de um Golden Summon O Radam não estava morto Pá Como é que eu vos hei de explicar malta Este Radam é o Prime Radam Isto não funciona, claro Claramente não funciona Eu acho que ele dá todos os tipos de damage Não, ele não estava a fazer muito damage E não está Ele não está a fazer muito damage Eu é que tipo estou a tancá-lo ao máximo Porque eu Basicamente Cenas Percebem Eu percebo só de fugir Mano Não me dá hipótese Não me dá qualquer hipótese Mas é que ele não está a lutar Isto vai ser tão chato de matar-los É que os bossos deste DLC estão absurdos A nível de tipo meter as mimicos Mano Do primeiro hit Pá, sim Eu acho que há um Talisman qualquer Que protege do primeiro hit Mas é que imaginei Ainda não é que o xerme Mas é que o xerme Mas é que o xerme O xerme Ou é que o xerme Não é que o xerme O xerme Não é que o xerme Eu queria pelo menos levá-lo Eu queria pelo menos levá-lo Tipo à segunda fase Era só isso que eu queria Mas é que eu acho que nem isso vai dar Porque eu precisava da Mimic para o tankar E não estou a conseguir O gajo agora demorou um bocadinho de tempo Para mais vir para cima de mim É pá Não é preciso haver explicação Isto é Elden Bate-lhe Boa Bate-lhe 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 Ah, ok! Foda-se! Pronto, como é que o gajo dá dodges a isto? Tem de fugir! Mano, é que ele derrete o todo com o Cometa Azur! Tipo, eu só preciso é de ganhar, tipo, distância e reventar! Mano, o gajo destrói-me a mimique toda, mano! Minha Nossa Senhora, mano! É pá, crevo! Mas pronto, já percebemos que é possível, ok? É possível, pronto! Vamos ficar aqui, então eu não vou tentar fazer isto mais vezes porque ainda há muita coisa para fazer neste jogo. Bro, imagina! O gajo, tipo... Ele passa-se dos cornos, bro! É que ele quando sobe, tipo, dá mesmo porra de reter! Eu, tipo, com o Cometa Azur, eu derrete o gajo todo! Completamente! Vocês viram o damage que eu estava a dar, hein? E sem o coiso de chão! Se eu tivesse posto aquela cena que dá boost ao damage, eu tinha desfeito o gajo, mano! Completamente! Ai, é bem! Pá, eu acho possível! Com o Cometa Azur, acho possível! Mas é preciso muita cena! Vamos lá, aquele dragãozão! No entanto! Ah, é? Ok! Então já lá, vamos! Espera lá! Ah, deve ser a cena... Como é que é, Rickzão? Pá, Rickzão! Man, espero que não estejas a levar um spoiler do caraças do jogo, hein? Ainda bem que eu saí agora do outro lado! Olha, está ali o dragão! Pronto! É aquele gajo! Rickzão! Tenho estado a ver a jogar, pá! Tem-se... Olha, por acaso não estou muito a aziar, porque já matei um gajo que estava stuck! Um boss que estava stuck há muito tempo! Ah, e fomos agora levar o boss final à segunda fase! Ah, e ele até ficou modestamente com... Com algum... Com pouco HP! Mas tenho estado a curtir imenso de ver jogar Elden Ring, meu! Tenho sido do caraças! Neste momento é a minha série favorita, meu! Tenho mesmo de continuar a fazer aquilo, pá! Agora quero-te vir a acabar o jogo! Bem, vamos lá ver se conseguimos... Pera, o que é que és? Eu quero matar este dragãozinho! Ok, eu tenho Summons, portanto deixem-me dar a Mimic! Ok, vem aí o bicho! Vamos lá! Pronto, Mimic, vai lá! Vai lá tu! Ah, isto vem direto! Ai, este é mais chato que o outro! Ai é, vai! Ai é, vai! Mas ele queiraoster! Ai, vai! Não�로 não vai dar uma vez! Não! Tá! Ah! Não, né! Nãoи ninguém, cara! Não quer ter medo. Ele passa pelas merdas Cai pro chão Está morto Dragonheart Mais uma sombra Pois isto na verdade nem dá muito jeito de estar a matá-los Isto nem me sai Não me dá nada A do Javali é terrível Mas já o matámos Onde é que está a Grace Já está a acabar o vídeo do Zoro Não, 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 não cheguei Infelizmente não cheguei É incrível O jogo está muito abenito O jogo está mesmo muito abenito O boss para matar Está assim fixe Que me dê algum jeito Vocês estavam a falar daquela zona secreta Antes do São gaios Devem estar a falar da Devem estar a falar da Só tenho um telismo Ah ok O Bale O Bale Ainda não deram Ainda não deram fixe ai Só farcas É isto né É aqui que estás a dizer Há aqui uma Eden Zone Que tem alguma coisa Não, não tenho O Mother Onde é que eu arranjo isso? Bale the Dread Aquele dragãozão Ainda não matei não Ainda não matei esse Matei o Placidusax No jogo Olha aí É pá É lindíssimo Oh Rico E tipo Ainda não viste tu as melhores zonas Há zonas meio bonitas O gajo já o matei Oh André Já matei o gajo Matei hoje Sozinho Não foi preciso Golden Summon Está morto Já está Esse já está Ahn Já levei o Radam Na segunda fase Tá Eu o Radam sinceramente tipo É só eu acertar uns cometas azuis E remeto o gajo todo Se alguém o tankar Ele mato o gajo na boa Boney Village Ok então para lá Boney Village é para aqui né É isto É aqui Pera não me lembro Já apanhei 5 seeds sim Boney Village Aqui né Não Tu podes jogar os dois em simultane Mas é muito melhor Quando acabas os DLC Ok A norte desta Grace A norte desta Grace Ok É aqui em baixo É aqui em baixo Não Mas na norte desta Grace Não há nada Mas na norte desta Grace Não há nada Não há nada aqui A norte da Grace Tipo aqui para cima Aqui está cá em baixo Direita Aqui? Ah aqui É aqui Nesta zona? É aqui E aí E aí Ah Very nice Ok Então Vamos lá voltar outra vez Mas neste jogo tem segredos tão absurdos Eu ainda queria apanhar este mapa Que não sei bem ainda como é que é Ok agora temos que ir para Shadow Keep Não é Pá este jogo tem cenas mesmo absurdas Como é que é possível Ah messages Como é que era os emails Como é que é Como é que é O que é que faz dos emotes What É banar o comando É virar o comando Como Tu és estúpido Ah ok é só fazer Brutalíssimo Brutalíssimo Pá este jogo Meu nome são Eu filho Are you ready? Há um boss aqui Não há Mano isto é uma área inteira secreta bro Vocês estão a brincar Nunca Interland Está ali um cavaleiro É para matar aquele gajo Aaaaai meu deus não estava pronto para isto Falei de PC de igreja, não falei Até o gajo vazou Ganho da bolsha Olá mija Aaaaai Blessing of America Mas está ali outro bro Qual é o npc da igreja que estás a falar João Um gajo sentado numa cadeira, não estou a ver Qual é a igreja Vamos lá. 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 O que é isso? Até mais! Eu gosto desta build por causa disto Porque é estúpido Não faz sentido nenhum É estúpido E é giro Isto irrita Os jogadores do Elden Ring Eu só consigo imaginar As caras dos gajos Que tiveram ali À volta daquela gaja O tempo todo A bater-lhe o caraças Não tira nada! É tão giro! Para mim é isto que me dá graça Ok, vou meter um bocadinho mais de Endurance Só para conseguir usar Aí é bem os fingers Tá, isto eu sinto que temos muito a explorar Aqui está o boss Se vocês querem que eu o mate Não está Se eu te assusto Não quero Adeus Eu não vou conseguir ver isto agora Porque eu vou ter que blazar Às três Mas eu quero ir para aquela zona FINGER RUINES Dois-o Está bem? Mano imaginem, são dedos que saem do nada e me matam. A minha duvida agora é, eu queria chegar, é aqui que está aquele dragão zurro estúpido. Não? Ah, choro de cima. Não tem nada, este spell é tão estúpido. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Fuma nisto. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. 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 O que é que se faz aqui, exatamente? Ah ok, é com uma quest, ok. Até não há nenhuma grace aqui perto. Só há dedos, só há dedos por todo lado, não há uma única grace. Ok, e isso dá vantagem contra o radano? Ou isto não serve para nada? Não, para que é que é a quest, exatamente? Então para que é que serve? É só uma sete quest, ah ok. Mas dá alguma coisa de jeito? Tem um boss no fim. Pronto, ok, ok, ok. Uma espada, ah ok. Eu não uso muito isso. Pronto amigos, vamos chegar aqui, está bem? Possivelmente vamos tipo, trocar aqui isto pela Golden Braid. Só para usarmos contra o radano. E isto é contra physical damage. Ah, não é significativo. Quer dizer, não é... Mas não é não. É pouco. É resistente contra a Voli mais ou menos. Ok. Quando é que volta o Elden? Amanhã. Não achei, provavelmente. Eu hoje vou ter mesmo que acabar a stream que eu não consigo. Estar mais tempo em live tem um evento. Pronto. Mas... O que é que eu fiz aqui? Fiz mesmo. Pronto. Estamos bem. Dezoito de coisas. Eu tenho que arranjar... Agora as coisas que temos que ir à procura agora é das cenas da Mimic. Temos que subir a Mimic de nível. Temos que ir buscar mais. Portanto, tenho que ir à procura disso. Pronto, amiguinhos. Obrigadíssimo. Vemo-nos amanhã, está bem? Beijinhos. Obrigado.